Olá meu amigo bartender, hoje é o Mário Ramalho e vou preparar para você uma receita simples, fácil e que eu gosto muito de fazer, que é um Tom Collins. Para quem curte uma gin tônica, para quem curte tomar gin, é um coquetel bem próximo, tem a sua especificação, mas é um coquetel bem interessante de você tomar. Copo alto, gelo. Agora a gente vai adicionar 60 ml de gin, aqui eu estou usando um gin bem herbal, bem cítrico, ele traz um frescor para o nosso Tom Collins. 60 ml de gin, 30 ml de limão siciliano, suco de limão. E 20 ml de xarope de açúcar simples, aquele xarope que a gente já ensinou aqui no canal, vamos ver. Agora com o auxílio da minha bailarina, eu vou gelar essa mistura, baixando bem a temperatura. Vou adicionar um pouquinho mais de gelo. E vou completar com água com gás. Uma leve mexida nessa mistura novamente, só para não perder muitas bolhas d'água com gás. E a gente vai colocar uma fatia de limão siciliano. Vou colocar aqui uma meia lua do meu limão siciliano. E pronto. Gin, tubo de limão siciliano, xarope de açúcar e uma guardição. Está pronto o nosso Tom Collins. Bons drinks! Tchau, tchau!